Bom, e além das linhas que a gente tem dentro da pauta, a gente também tem linhas que são chamadas de linhas suplementares. E essas linhas suplementares podem ser linhas suplementares superiores. Por que superiores? Porque elas estão acima da pauta. Ou elas podem ser linhas suplementares inferiores, porque elas estão abaixo da pauta. A gente vem aqui, lembrando que as linhas suplementares também são contadas da mesma forma que são contadas as linhas principais. Só que nas suplementares inferiores a gente vem fazendo 1, 2, 3, 4, a gente vem do 1 e vem descendo. Da mesma forma que no Fá e nas superiores a gente vai subindo. A gente vai fazendo espaço 1, linha 1, etc e tal, a gente vai subindo para ter a contagem. Vemos aqui, a gente tem o Mi, agora a gente tem o Fá, agora a gente tem o Sol, aqui a gente tem o Lá, aqui a gente tem o Si. Esse aqui é o Dó central, que vai ser compartilhado com a clave de Fá como Dó central. A gente tem o Ré e agora a gente já vai para as linhas suplementares superiores. A gente tem o Sol, o Lá, o Si, o Dó e a gente tem o Ré. A gente também tem o Mi, aí Fá, Sol, clave...